Música Tô bem um beijo inteiro pra te dizer Que te quero afim de me prender a ti Pra ter assim tudo que for capaz de me fazer sorrir De me fazer melhor pra te querer melhor Olhei um sorriso teu igual ao meu Quando estás feliz, olhei um pecado teu Um beijo inteiro, mas tô do teu Se me fizera assim Pra me fazer feliz Pra te querer feliz Que te quero afim de me prender a ti Pra ter assim tudo que for capaz de me fazer sorrir De me fazer melhor pra te querer melhor Olhei um sorriso teu igual ao meu Quando estás feliz, olhei um pecado teu Um beijo inteiro, mas tô do teu Se me fizer assim Pra me fazer feliz Pra te fazer feliz Um beijo inteiro, mas tô do teu Um beijo inteiro, pra te provar E o gosto não se foi o gosto Só de medo do teu Que junto ao meu É o melhor que criar Um beijo inteiro, mas tô do teu Assim vem me beijar Um beijo inteiro, mas tô do teu Um beijo inteiro, mas tô do teu Assim vem me beijar Me beijar Me beijar Um beijo inteiro, mas tô do teu